Fala galera do nosso canal, se você ainda não me conhece, eu me chamo Fabrício Pacholotti, eu sou treinador de atletas de fisiculturismo e hoje eu vim aqui para apresentar para vocês o nosso terceiro vídeo do projeto do Gabriel, não é o Gabriel Zancanelli, é o Gabriel aquele monstro de 23 anos e 126 quilos que eu mostrei para vocês em alguns vídeos atrás. Se você não viu esses vídeos, tem dois vídeos aí, um treino de perna e um vídeo que eu apresento esse monstro que eu encontrei de 123 quilos, 126 quilos e 23 anos e hoje eu estou muito feliz, os nossos dois primeiros vídeos com o Gabriel deram muito bons, teve muito comentário, muito compartilhamento, vocês também viram o mesmo potencial que eu enxerguei nele e graças a essa repercussão que vocês deram, todo o potencial que vocês também enxergaram no Gabriel, hoje eu vim aqui apresentar o primeiro patrocinador do Gabriel, a gente vai fazer um treinão de costas para vocês e apresentar o primeiro patrocínio, a primeira empresa que acreditou no potencial do Gabriel. Galera, estou aqui na Homeopharma com a Regiane, que é a responsável pela farmácia, ela acreditou, a Homeopharma acreditou no potencial do Gabriel, a Homeopharma já é um patrocinador meu de vários anos aí, desde 2016, eu conversei com o Gregor, aqui da Homeopharma, falei do Gabriel, mostrei aquele vídeo onde eu apresentei o Gabriel e na hora ele também apoiou o projeto e vai estar junto e é a primeira empresa a acreditar no Gabriel, está aqui. Força lá para o Gabriel, então. Muito obrigado por ter acreditado no esporte e no potencial do Gabriel. O primeiro patrocínio de um atleta é muito difícil, às vezes as primeiras preparações é feito tipo com o mínimo do mínimo e ele ter todo esse apoio aqui vai ser muito importante. Muito obrigado por acreditar. Boa sorte para o Gabriel e que ele tenha um futuro brilhante aí na carreira que ele escolheu. Obrigado, Paulo. Obrigado a vocês. Galera, então é isso aí. Quero levar agora isso aqui lá para o Gabriel, vamos chegar lá no overall, mostrar para ele o primeiro patrocínio e daí ele já vai mostrar um treinão de costas para vocês. Galera, estamos aqui no overall já, marquei o treino de costas com o Gabriel, ele já está ali fazendo uma mobilidade. A ideia hoje é corrigir alguns movimentos dele, no primeiro vídeo lá vocês viram algumas deficiências que ele tem. Então isso é muito falta de ativação, então a gente vai ajustar alguns movimentos para ele melhorar o treino dele, melhorar essa ativação muscular. Quero mostrar isso para vocês, que eu sei que isso vai ajudar muita gente também. E agora, não veja, estou contando o tempo aqui para entregar logo para ele. Eu sei, o primeiro patrocínio com especial é, e ele ainda conseguir isso numa primeira preparação vai ser muito legal, ele já tem um potencial muito bom, e ele poder investir um pouco mais, aqui o meu farmer mandou todos os manipulados que eu quis pôr na preparação dele, então eu não precisei ficar economizando para poder realmente passar ali tudo que ele ia precisar nessa preparação. Então ele vai poder se preparar com mais qualidade, sem se preocupar se o whey vai acabar, se não vai ter creatina. Então isso é muito bom, vamos lá entregar para ele. Fala, monstro! E aí! Fala, meu amor! Fala! E aí! Já tá aqui cedo? Mais ou menos, já começou um treino de mobilidade agora. É o seguinte, hoje treino de costas, eu quero mostrar para a galera aquelas deficiências que a gente falou, que já deu alguns pontos de mais ativação, o senhor vai ajudar muita gente a mostrar esses movimentos. E cara, estou muito feliz... É, lembra que passei a programação pra você, coloquei tudo que tinha direito pra você não se preocupar, né? Falou, nossa. Então, ó, a primeira empresa que acreditou em você, a Homeofarm, que já é meu patrocinador, os caras vão apoiar você, que é o primeiro patrocínio. Cara, sério? Sério? Pô, obrigado. Pô, não tenho palavras pra agradecer, cara. É absurdo pensar em ganhar alguma coisa. Enzimas digestivas, probiótico, glutamina, creatina. Sério, vai precisar, tá aí. Pô, muito obrigado mesmo. É indescritível, na verdade, porque aconteceu tudo tão rápido, não sei, eu tô digerindo ainda. Depois você fala lá com eles, eles vão mandar a camiseta, tudo pra você usar também, pra representar a marca. Mas aí já tá teu primeiro patrocínio pra apoiar a preparação. Pô, isso aqui vai quebrar um galho absurdo. Com certeza, eu sei. Eu tava bem preocupado, né, com os manipulados, porque, querendo não, toda preparação não tem custo, não é assim pra competir, então obrigado mesmo. Antes de eu começar o vídeo aqui, eu te falo pra galera já. Primeiro campeonato, é difícil você conseguir um apoio já sem ser conhecido, tudo, né? Sim. Então, você tem potencial, nosso primeiro vídeo, a galera gostou, compartilhou, então deu bastante repercussão, e isso já ajudou a primeira empresa a te olhar e acreditar no teu potencial, acreditar nesse projeto. Eu lembro, na minha primeira preparação, eu fiz sem ajuda nenhuma, era tudo muito, tipo, o básico do básico, porque eu tinha pouca condição na época, e daí na minha segunda competição eu já consegui o apoio da Cabana do Atleta, que foi meu primeiro patrocinador, que tá comigo até hoje, é mais de dez anos já. Então, depois, mas você já conseguiu na primeira preparação, cara, isso vai ajudar muito aí, vai ajudar muito. Eu sei que vai ajudar, tá bom. Então, agora, mais um motivo, mais um motivo pra treinar ainda mais pesado hoje. Galera, é, vou fazer uma ativação, uma mobilidade aqui com o Gabriel, é, tem um vídeo no canal, se vocês colocarem Pacholok, mobilidade, costas, vai sair um vídeo meu com o Iago, que a gente passa detalhadamente isso. É, então, quem tiver curiosidade, vale muito a pena colocar antes do treino, vou fazer aqui com o Gabriel, ele já fez algumas séries, é só terminar aqui, e a gente vai pro treino. Então, primeiro, ele soltou essa musculatura, ele mobilizou a musculatura, e agora ele começa a ativar essa musculatura. Porque, olha, que vocês forem pro treino, a musculatura já vai tá bem mais preparada pro treino. No primeiro treino do orçal, que eu fiz na semana passada, ajudou bastante na contração, na consciência muscular. Você vê que o teu dorsal vai evoluir bem rápido, que esses pontos aqui que eu falei, principalmente aqui embaixo, o que faltava neles era a ativação muscular. Então, como ele tem uma genética muito boa e vai começar a ativar o que não tava ativado, a resposta é muito rápida. Alonga, e esmaga. Sempre mantendo essa curvatura lombar bem estabilizada. Galera, antes de começar, eu tenho que fazer uma retratação pública aqui, ao meu amigo André Pajé. Porque foi mês de março, o Pajé me mandou uma, foi comecinho de março, bem comecinho de março, tava as academias fechadas aqui em Curitiba, e o Pajé falou, cara, eu conheci, consegui uma academia aqui no centro, aqui, os caras tão abrindo pra eu treinar, e eu achei um monstro aqui na academia. E ele me mandou esse vídeo aqui, ó. Olha quem que é que tá no vídeo. E ele me mandou o vídeo, mas eu acho que ele não chegou a falar a idade dele, ele falou que era um cara muito grande. Eu concordei e tal, e beleza, daí o tempo passou. E quando eu vi o Gabriel aqui, eu não me liguei que era a mesma pessoa. Aí, quando saiu esse vídeo, o primeiro vídeo com o Gabriel, o Pajé me mandou mensagem, e falou que eu era um traíra, que eu peguei o atleta que ele tinha me mostrado e não dei os créditos pra ele. Eu falei, cara, não me lembrei, mas vou fazer uma retratação pública aqui, então tá. Ó, o Pajé já tinha descoberto esse monstro aqui, só que eu só não tinha me ligado nem o nome da pessoa. Mas o Pajé já tinha achado ele aí, viu, com o que? E o Pajé é o cara que manja de árbitro, então, de arbitragem. Foi muito legal, cara. Se ele falou que é bom, o Pajé é sensacional. Se ele falou que é bom, o porquê é? Cara, bota fé, bota fé. Então, bora lá, agora vamos começar a treinar. Vamos lá. O importante aqui manter a lombar dele bem estabilizada, a curvatura lombar. Enquanto ele estiver mantendo a curvatura lombar, ele vai ter uma ação melhor do grande dorsal. Então, vamos começar só ativando. Só a depressão, ó. Ele não mexe o cotovelo. Aqui a gente vai ter que começar a ter uma ação daquilo que a gente falou que o Gabriel precisa melhorar. Essas porções baixas aqui do grande dorsal. Então, a gente vai trabalhar bastante essa mobilidade de escápula dele. Gabriel, agora vamos fazer dez movimentos. Deprime e puxa. Isso. Segura embaixo. Faz a depressão. Puxa. Um. Dois. Tenta rotacionar o cotovelo para frente, tá? Isso. Aqui. Daí aqui a gente já consegue uma ação melhor. Não precisa jogar tão para frente, tá? Roda o cotovelo e puxa para você. Não puxa para frente. Puxa para você ainda. Mas com o cotovelo para frente. Segura. Um, dois. Isso aí. Tá fazendo os alongamentos para o peitoral? Tá. Vamos fazer agora um pouco. Não sei se vocês perceberam, a hora que ele puxa, mesmo ele tentando rodar, faz isso aqui, ó. Vai acabar rodando. Porque o teu peitoral tá encurtado e acaba puxando. Acaba fazendo essa rotação. Então, no caso dele e no caso de muitos, além da mobilidade lá que ele fez agora, é interessante fazer o alongamento de peitoral antes do treino de costas. Essa musculatura mais solta, você vai ter maior ação de dorsal. Vamos lá. 2 2 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 7 7 8 9 9 10 10 11 12 12 13 14 12 12 13 15 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 16 16 16 16 17 17 18 18 19 19 18 18 19 19 18 19 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24 24 24 20 20 20 20 22 22 22 22 23 23 24 24 25 25 25 25 25 26 26 26 27 27 28 28 29 29 29 29 29 30 31 Olha só como ele já melhorou. Como que estava a dieta antes? Chocolate todo dia, doce todo dia. Ainda mais porque eu não tinha campeonato em vista, né? Se eu fosse competir, seria lá em setembro. Daí agora eu ia começar a limpar. Então veio tudo a coadunar essa preparação aí pra competir em novembro. E um off mais limpo, pra ir enxugando, desintoxicando. Se não você fica muito nas gorduras e fica devendo em proteína, né? Exato. Vamos lá, mais uma? Supinado, então, monstro. Agora você fica um pouco mais deitado, tá? Mais aberto, né? Mais ou menos na largura do teu ombro. Essa inclinada que você vai dar mais é pra tirar do bíceps. Então você vai lá embaixo. Pra ter menos flexão de cotovelo. Mesma coisa, começa em depressão. Puxa. Um, dois, boa. Depressão. Um, dois, isso. Deprime o máximo. Desmaga. Um, dois. Fazer o máximo se os ombros pra trás e pra baixo. Abre o peitão. Boa. Deprime. Desmaga. Deprime. Desmaga. Duas na técnica, moço. Depressão. Mais uma assim. Técnica. Direto assim. Pode embalar e puxar. Segura a negativa daí. Agora puxa pra frente a barra. Não pra você. Mais uma, embala e puxa. Aí. E o peso já subiu? Peso? Caramba, não cuidei mais. Mas eu sinto que diminuiu. Até porque a retenção saiu. Aham. Como eu tava com muito lixo. Agora também não combina mais lixo. A linha de cintura tá melhor, né? Também. Eu tô começando a fazer o vácuo. Aham. Desde o segundo eu tô treinando o vácuo todo dia. Então. Eu não tenho como fazer esse controle de linha de cintura. Aham. Bom. Só tem que cuidar. Que os freaks. O problema é que a linha de cintura. Tem esse mal. Então se você conseguir ser freaky com linha de cintura amarrada. Aí fica sinistro, né? Então. E. Pô, se o William. Que é duas vezes maior que eu. Tá conseguindo controlar. Eu não tenho esse controle. Ah, e o William decidiu melhorar a linha de cintura dele no off, né, cara? Conseguiu fazer então pra galera ver. Se o cara realmente se empenhar, consegue fazer. Se o cara realmente se empenhar, consegue fazer. Dois. Três. Quatro. É. Isso aí, ó. Tá vendo? Tá vendo? Tchau. 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 Música Conseguiu me sentir bem ali? Bastante Tudo bem a ativação da primeira, a repetição para agora já é outra Deu bastante difícil Cara, eu vendo as execuções que a gente está ajustando e eu vendo a ativação Cara, daqui 4, 6 semanas a gente faz um outro vídeo de atualização Vocês vão ver como vai estar diferente o físico já Vai mudar bem rápido Em uma semana agora seguindo o protocolo novo já Eu olho no espelho e já estou me sentindo diferente Isso as vezes eu posto, tem um antes e um depois que eu postei do Nescau De um ano, do dorsal dele Absurda a diferença Postei agora esses dias do Zanka Aí as vezes a galera, tem gente que duvida que é naquele tempo Mas é que a musculatura que não estava bem ativada Então as vezes a galera fala Ah porra, tem que ser pesado, porra, muito peso, muito peso Tem que ser Mas se você não tiver a técnica de você ativar o ponto que você precisa, o dorsal não vai vir Aí que tá, tem que ter a técnica e a brutalidade juntos Agora a gente tá numa fase que a gente tá se preocupando mais com a técnica Pra você ter essa consciência Mas você vê que rapidinho, tá Você vai estar fazendo com o dobro desse peso Mas primeiro a gente quer aprimorar a técnica E só de aprimorar a técnica você vai melhorar muito Boa Excelente Eu fiz um fone aberto Que espaço? Excelente Meu pegada aberta É, então a gente tá colocando pr 충s Fez uma remada fechada, uma extensão de ombro, assim no parque baixo, quando a gente fez um parque alto. A adição de escápula com o cotovelo mais alto. Isso aí. Traz e esmaga o meu dedo com o teu escápulo. Máximo de contração, isso. Abriu e agora fecha. Boa, deixa o cotovelo um pouquinho mais alto. Isso. Vem. Vamos lá. Três dessas, lá atrás. Vamos lá e vamos combinar lá no voador. Voador inverso, faz combinado. Beleza. Essa remada já tem bastante ação de posterior de ombro. Já fica legal fazer um bisete que encaixa bem. Vem, ó. Bora, amor. Três, lá em cima, lá em cima. Voltou. Dá dois. Mais um. A gente tem uma fadiga de estar comendo menos. Galoria. Mas... Você tá comendo bastante lixo então. Mas eu me sinto melhor, eu me sinto com mais disposição, por estar comendo comida com mais nutrientes. Afinalmente você está comendo muito melhor, muito melhor. Recomendo bem, não sinto fome nenhuma. E agora que vai entrar principalmente os probióticos e as enzimas ali, quanto vai melhorar? Tanto a questão estética de linha de cintura, porque você está com bastante proteína e tudo precisa do seu auxílio. E também o apetite de uma refeição para a outra, você já vai se sentir com mais frome e tudo mais. Essas refeições de carne, eu me sinto muito estufado logo embaixo. As enzimas vão ajudar bastante. Obrigado mesmo, cara. O patrocínio aí vai dar uma mão enorme. Dois. Um. Outro. Três. Segura a volta. Dá a volta. Dá a volta. Mais dois. Mais dois. Mais um. Mais um. Como eu queria mostrar um treino de dorsal, que era o que eu queria realmente mostrar para ele, para ele pegar o movimento e mostrar aqui no canal. Aí ele teve que mudar o treino dele e ontem acabou caindo o posterior de coxa. E ele fez já, a terra sumou ontem, tudo Então hoje a lombar tá pegando Então vamos fazer mais uma remada A gente joga uma remada na máquina A Lurral E depois só pega um pouco o paravertebral No banco romano A gente não faz terra hoje E traz Boa Isso aí Escápula E traz a remada Boa Pode trazer o máximo que você conseguir No final se você conseguir abrir o peito e jogar um para trás, melhor ainda Vamos Duas Três É verdade, a questão não é a intensidade A intensidade em relação a carga a gente acabou diminuindo Mas tá sentindo uma ativação absurda Ativação absurda Tá, tirando fibras que você não vai trabalhar Música e costas era um dos que eu fiz muita questão É um consinto, literalmente músculo que eu não senti antes Que a gente fazer E por isso que eu falo que vai melhorar muito rápido o dorsal Tomara Aí o próximo treino a gente vai pegar peito daí Tá Eu quero pegar alguns pontos Tipo, um descrito inclinado com o cabo Esmagar mais em cima, supino, sabe? Tem alguns ajustes aqui que já Eu imagino que a espina não tem uma contração no final Algumas coisas assim A gente vai fazer diferença Uma grande ativação de ombro Aham Daí eu comecei a jogar o cotovelo pra baixo Pra ver se melhorava Isso Subi na hora de ativar Então tem alguns pontos Tipo, a gente tem aqui O pitoral bom Mas aqui em cima a gente tá difícil Eu tenho um interior de ombro Aham Então a gente vai colocar alguns ajustes Que já vai melhorar bastante daí Vem Três 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 Assim Mostra Na técnica Fique direto Dá uma embolada e puxa Cinco Quatro Três Três Dois Aí Isso Pode ir até embaixo E faz a flexãoelo de puninho Arredondo as costas Arredondo a lombar E daí Isso Então flexão de coluna extensão de coluna a duas ainda duas aí boa 5 sem peso agora vai 5 4 3 fora e excelente vou subir um pouco banco aqui que a ideia que eu seguir então a gente faz as remadas terra a gente trabalhou para vertebral e isometria aqui a gente consegue fazer uma contração dinâmica então pois que eu peço faz a flexão de coluna ea extensão para ter a contração dinâmica aí eu coloco o banco acima do teu quadril que daí o próprio banco vai te obrigar a curvar lá em cima gabriel vamos lá boa sobe controla vai três dessas sobe controla duas mais um aí faltam cinco sem peso vamos lá com duas três quatro e aí tá curtindo os vídeos comentários da galera como que tá curtindo cara bastante a gente apoiando uma coisa que eu não esperava mesmo uma repercussão bem positiva a galera mandando mensagem bastante mensagem bastante comentário pessoal aí mandando em direct obrigado mesmo e essa mensagem fortalecendo sabe essa coisa positiva ajuda muito né motiva motiva muito cara continua o primeiro projeto aí para o gabriel o final de preparação é muito sugado chegou a fazer três cards no dia se arrastando daí a galera mandando comentário é coisa assim que motiva muito a fazer o trabalho bem feito muito legal galera quero agradecer vocês por terem apoiado esse projeto é graças a repercussão os comentários compartilhamento de vocês a gente já conseguiu o primeiro projeto aí para o gabriel o principal objetivo do canal sempre foi ajudar vocês com informação mas a gente conseguir chegar no nível que hoje o canal gera coisas desse tipo de uma empresa veio valorizar e quer entrar no projeto isso é muito gratificante muito bom para mim canal comecei aí já tem comecei esse canal em 2010 sempre foi muito devagarzinho a gente ainda é pequeno mas vocês são muito fiel sempre compartilha estão de olho nos vídeos então quero agradecer vocês que acompanha que estão de olho nos vídeos se você não tá inscrito se inscreve para continuar de olho para fazer esse projeto até o fim até o dia do gabriel pisar nos palcos e falem aí que vocês acharam desse nome projeto gabriel mutante bora pra cima valeu galera